Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos caminhos da Terra Santa, vamos a Jerusalém, cidade localizada nas montanhas da Judéia, entre o mar Mediterrâneo e o norte do Mar Morto. Sua história data do 4º milênio a.C. O que a torna uma das cidades mais antigas do mundo. É a cidade santa para os judeus, cristãos e muçulmanos. Deus se manifesta em Judá. Sua fama é grande em Israel. Sua tenda está em Jerusalém. Em Sião, a sua morada. Jerusalém, em hebraico Yerushalem, fundação de Shalem, em árabe Al-Quds, a santa, espraia-se com seus edifícios ocre e branco ouro no planalto situado entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto, no seu espaço-tempo único, privilegiado pela tangível intervenção divina. Jerusalém possui, na tradição judaica, 70 nomes. Um deles é o umbigo do mundo. Uma tradição pagã ligada ao templo grego de Delfos e que foi aqui retomada. Jerusalém, umbigo do mundo, significa que aqui a humanidade entra diretamente em contato com a divindade. Os rabinos celebravam a beleza de Jerusalém e diziam Dez medidas de beleza foram dadas ao mundo, mas dessas dez medidas, Jerusalém recebeu nove. E continuavam. Dez medidas de sofrimento foram dadas ao mundo, mas dessas, nove foram dadas a Jerusalém. Quantas Jerusalém em uma só Jerusalém? Consagrado ao nascimento do Deus Jebuseu-Xalém, de quem recebeu o nome? Jerusalém hebraica do rei Davi e do templo de Salomão? Jerusalém helênica asmoneia? Jerusalém romana e herodiana? Jerusalém de Cristo e radiação de um novo tempo? Jerusalém bizantina? Jerusalém muçulmana? Jerusalém das cruzadas? Jerusalém de Saladino? Jerusalém dos árabes? Jerusalém da diáspora e do retorno? Jerusalém do diálogo interreligioso e ecumênico e de um novo ideal de paz? Jerusalém da diáspora e do rei Davi e do rei Davi Jerusalém do diáspora e do rei Davi e do rei Davi Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. Nunca se abala, está firme para sempre. Jerusalém é rodeada de montanhas e o Senhor envolve seu povo agora e para sempre. Jerusalém do diáspora e do rei Davi Jerusalém do diáspora e do rei Davi A ocidental, delimitada pelo monte Sião ao sul e Garebe ao norte, isolada ao oeste e ao sul pelo vale bíblico da Giena, hoje Wadi-ar-Rabab e ao oriental, demarcada por três colinas Pezetá, Moriá e Ophel isolada a leste pelo vale do Cedron que a separa do monte das Oliveiras. Jerusalém, a gramática hebraica tem em forma dual há duas Jerusalém A Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste A tradição rabínica desenvolverá muito o tema da Jerusalém celeste rumo a qual todos estão a caminho Há o altar celeste, o templo celeste, o sumo sacerdote celeste Sumo sacerdote é Mikael, o anjo da guarda de Israel que leva ao altar celeste todas as orações que foram feitas na Jerusalém terrestre O sentimento de identidade e orgulho para com as próprias raízes são relatados e transmitidos nos rostos, nos sotaques nos encontros pelas ruas estreitas e sinuosas no suca e nas escolas no emaranhado de mesquitas, sinagogas e basílicas cristãs nas tipicidades dos bairros Cristão no noroeste, Armênio no sudoeste muçulmano no nordeste e hebraico nas encostas do vale Assim, Jerusalém tem a vocação de ser a mãe que reúne todos os seus filhos Um dos nomes de Jerusalém é Sião E os salmos contam que todos nasceram em Sião Todos a chamam de mãe Cada um encontra aqui suas nascentes E essa mãe tem como vocação juntar todos os seus filhos A experiência da peregrinação é exatamente a experiência do retorno à igreja à mãe E Jerusalém não pode ser a noiva de ninguém Nem dos judeus, nem dos árabes Ela é a mãe de todos nós Se aceitarmos essa simbologia, acredito que haja lugar nessa cidade tanto para os judeus como para os muçulmanos Ela é a mãe comum Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Nossos passos já se detêm junto às suas portas, Jerusalém Jerusalém é fundada como cidade bem compacta Para ela sobem as tribos, as tribos do Senhor Vir a Jerusalém é sempre uma subida É sempre cumprir um caminho especial Antigamente, os peregrinos que vinham para cá ao longo dos séculos deviam percorrer um caminho muito longo de meses e meses, muito difícil, muito trabalhoso Mas era também um caminho espiritual de preparação ao encontro com os lugares da redenção que afinal significa o encontro com Cristo Este é o fim da peregrinação E hoje se chega à Terra Santa, em Jerusalém, com muita mais facilidade Mas o aspecto espiritual permanece intacto Aliás, talvez se torne a parte prepoderante a mais importante Todos os peregrinos que vêm à Terra Santa devem percorrer um caminho que também é espiritual uma ascensão Subir ao Monte Jerusalém sempre está no monte, segundo a linguagem bíblica Isso é muito importante Logo, um caminho que é especialmente de busca para encontrar o Senhor que viveu nesses lugares e pregou e se revelou de maneira completa Desejem a paz para Jerusalém E disse, se também tu compreendesse hoje o caminho da paz Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos Vão chegar dias em que os inimigos farão trincheiras contra ti Acercarão e apertarão de todos os lados Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra Porque tu não quisesse reconhecer o tempo em que Deus veio para visitar-te Do alto do Monte das Oliveiras antes de começar a descida para Jerusalém Jesus chorou pela sorte da cidade No lugar em que a tradição situa o episódio evangélico As escavações realizadas por Padre Belarmino Bagatti entre 1953 e 1955 levaram ao achado de uma necrópole romana e bizantina com cerca de 40 tumbas em câmaras de diferentes tipos com numerosos ossuários datáveis do I e II século As marcas e as escritas traçadas ou grafitadas nos ossuários representam um importantíssimo testemunho da comunidade judaico-cristã de Jerusalém Pouco distante, foi achada uma tumba que remonta à Idade de Bronze recente entre 1550 e 1200 a.C. Com vasilhames e utensílios de várias procedências cipriota, micenéia, grega armas e escaravelhos coração um deles com um selo de faraó egípcio Tomoses III Na mesma área, vieram à luz uma capela bizantina anexa a um mosteiro e um oratório dedicado à profetisa Santana com notáveis ruínas de uma rica pavimentação em mosaico com decoração floreada que Padre Bagatti doutou do VII século Sobre estas ruínas, a custódia da Terra Santa ergueu em 1954 a moderna capela do Dominus Flevit Quatro baixos relevos relembram a aflita lamentação de Jesus e sua amarga repreensão à cidade, que se manifesta num cenário excepcional através do grande arco com vitrais atrás do altar Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que foram enviados a ti Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas mas tu não quiseste pois bem a vossa casa ficará deserta Jerusalém é centro espiritual desde o século décimo antes de Cristo neste lugar a humanidade entra em contato com a divindade por ser a cidade mãe de todas as cidades nela há lugar para todos Jesus Amém. Amém.